Como é que medimos a variação de entalpia por energia de ligação? É, a energia da ligação entre os átomos. Os átomos se ligam, perfeito, e nessa ligação há energia. Vamos trabalhar sobre isso? O que é o calor ou energia de ligação? A primeira dúvida dos alunos é o seguinte, quando que eu vou aplicar essa técnica, essa maneira de calcular? Então, a resposta que eu te dou é a seguinte, quando são fornecidas as energias de ligação das substâncias da reação. E aí sim, sendo pedido o ΔH do processo. E como você vai calcular? Qual é a maneira que você vai usar? Então, presta bem atenção. A variação de entalpia desta reação está relacionada com a energia envolvida na quebra das ligações, mais a energia envolvida na formação das ligações. Simples assim.